Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o primeiro e único ERP parceiro do contador. A campanha Declare Certo tem o objetivo de esclarecer as dúvidas da população com relação à declaração de imposto de renda. É uma iniciativa que acontece em 16 estados brasileiros. Quem conversa conosco sobre o assunto é o presidente do Sindicato dos Contadores de Blumenau, Itelvino Schneider. Sr. Itelvino, como é essa campanha, como ela funciona? Na verdade, é uma ação social, Declare Certo, onde envolve os profissionais da contabilidade de todo o país e aqui na nossa região também. Entre as entidades da área contábil, como o Sescom e o Sindiconte. E o nosso papel, na verdade, é esclarecer, contribuir, ajudar a população no esclarecimento de dúvidas para o correto preenchimento da declaração de imposto de renda 2016. E quais as principais dúvidas que a população tem trazido no Declare Certo? Geralmente, a pessoa vem perguntando qual é o limite para se declarar, se inclui ou não os rendimentos do cônjuge, dos dependentes e também se vender um bem. Como é que ela faz para justificar e para preencher ou calcular o imposto a ser devido? E quais os principais cuidados para não cair na malha fina? Na verdade, a pessoa deve preencher, estar atenta no preenchimento das informações, reunir toda a documentação e cuidar com o rendimento dos dependentes, cuidar também para informar todas as fontes de rendimento, porque se deixar uma fora ou preencher inadequado e incorretamente, acaba caindo na malha. E quais as mudanças que a Receita Federal trouxe para a declaração de 2016? É, algumas das principais mudanças é a exigência do CPF do cônjuge. A partir deste ano, também deve informar o CPF para os dependentes acima de 14 anos de idade. Também, o profissional liberal deve preencher a Receita dele por CPF. Cada cliente que lhe atendeu deve informar por CPF durante o ano. Também há a possibilidade de retificar o tipo da declaração. Por exemplo, a pessoa apresentou uma declaração de ajuste anual e, no entanto, ela deveria ser a declaração final de espólio, há a possibilidade de retificar essa declaração. E como ela deve perceber, quando ela deve perceber que deve procurar um contador? Nem sempre a declaração é fácil de fazer e falta pouco tempo também, né? É verdade. O prazo está esgotando, termina dia 29 de abril e deve, então, o contribuinte procurar um contabilista preparado para preencher a sua declaração. Pois, parece, embora tenha vários aplicativos, programas disponibilizados pela Receita Federal, mas, no entanto, tem a sua complexidade. Por exemplo, o ganho de capital na venda de um bem. Faleceu a pessoa, tem que entregar a declaração de espólio. Então, há alguns cuidados que o profissional da contabilidade está preparado para auxiliar o contribuinte, evitando, assim, multas e também de cair na malha fina. Certo. Muito obrigada pela sua participação. Este é o Contabilidade na TV. Um declare certo.